Música Meio dia e meia, boa tarde pra você. A gente começa essa edição com a pauta da sessão de ontem. A reunião ordinária de número 45 durou 2 horas e 47 minutos. Os vereadores votaram sete projetos de lei e decidiram também pela manutenção de um veto parcial. Olha só. A votação começou com a manutenção do veto parcial ao projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui a semana de conscientização sobre fogos de estampido no município de Campinas. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que acrescenta dispositivos à lei 10.704 de 2000, que instituiu o programa de adoção de praças públicas e de esportes e áreas verdes. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto do vereador Zé Carlos, que dispõe sobre a dimensão e demais características de cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais de Campinas. O item 4 também foi aprovado. É um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que concede a medalha Arautos da Paz a Erlo Braum. Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a José Carlos Ciotto. Outro projeto de decreto legislativo de Carmo Luiz que foi aprovado é o que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira ao professor Fernando César Leme da Silva. O item 7 é de autoria do vereador Jorge da Farmácia e denomina a rua Kishiro Irai uma via pública do município de Campinas. Este projeto também foi aprovado. E por fim foi aprovado o projeto com emenda de autoria do senhor Cláudio da Farmácia, que institui o dia da comunidade haitiana no calendário oficial de eventos do município de Campinas. Está aí a pauta de ontem. A sessão completa você encontra já no nosso YouTube, youtube.com.br TV Câmara Campinas. E a gente viu aí que os vereadores decidiram manter um veto parcial do prefeito ao projeto de lei que institui no calendário oficial a semana de conscientização sobre fogos de estampido. A gente vai agora saber como foi a discussão dessa matéria ontem. Os parlamentares decidiram manter o veto parcial do prefeito por 28 votos favoráveis. O executivo pediu a suspensão de três artigos da proposta dos vereadores Carmo Luiz e Luiz Henrique Cirilo. O primeiro texto que vai ficar de fora é o que institui que o executivo deve promover uma campanha de orientação sobre os fogos de artifício com estampido. Já o segundo veto foi para a parte que estabelecia que as despesas deveriam ser cobertas por dotação orçamentária. Os autores apoiaram o veto parcial. Nós somos sim a favor do veto, da forma como foi colocado. Aprovaremos da forma como foi colocado pelo executivo. Na certeza que no último mês de novembro, que todos os últimos, todo mês de novembro, na última semana do mês de novembro, comece um processo de conscientização para que cada vez e a cada caminho, cada ponto que pudermos melhorar no sentido de termos a menor quantidade possível de fogos de estampido. Eu acredito que a essência do projeto permaneceu. Nós temos o artigo primeiro, onde institui a semana de conscientização dos malefícios, dos prejuízos, do fogos de estampido, a crianças, idosos, doentes e animais. E isso já está regulamentado na cidade. Num projeto do vereador Paulo Búfalo, na legislatura passada, eu fui o autor da emenda, que inclusive colocou a permissão de soltar o fogos, porém proibir com o barulho e com o estampido. Eu acho que ele deve ser aprovado dessa maneira com que foi apresentado. O veto apresentado nos artigos que foi não causa nenhum prejuízo ao projeto propriamente dito. Com a aprovação do veto parcial ontem, a proposta já se torna a lei, já que a semana de conscientização sobre fogos de estampido vai ser realizada em Campinas na última semana de novembro e já foi publicada como lei no Diário Oficial. A data da publicação é 13 de junho e a lei tem o número 15.441, barra 2017. Para os vereadores, com a data no calendário oficial, a população vai poder discutir os problemas dos fogos de artifício com barulho. Para que possam as escolas públicas, hospitais públicos, fazer trabalhos coletivos com a comunidade no sentido de conscientização. Eu acho que o melhor projeto, a melhor lei em nossa cidade, em dias de hoje, é fazer com que a população participe, que a população tenha consciência dos malefícios que determinada situação pode trazer. A prefeitura não pode gastar o dinheiro para fazer esse projeto, esse processo de conscientização, mas é fundamental entendermos de que o fato de existir dentro da cidade de Campinas uma lei, um meio que chamou a atenção da comunidade para que isso pudesse ecoar diante da comunidade, da sociedade campineira, para que, a partir disso, compreendermos a importância de fogos sem estampidos. Campinas ainda tem uma lei que proíbe a soltura de fogos com estampido, de autoria do vereador Paulo Búfalo. A matéria foi publicada em janeiro deste ano, mas o artigo que previa a multa para quem infringir a lei foi vetado. E ainda sobre o Legislativo, a qualidade do transporte público foi o tema de uma reunião ontem, durante a tarde, na Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. A reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor recebeu o presidente em exercício da Indec e o presidente da Cooperatas participou também o vereador Jorge Schneider, que é suplente do vereador Paulo Haddad. O presidente da comissão, o vereador Fernando Mendes, falou sobre o que foi debatido. A impressão que se tem é que as reclamações em relação ao transporte coletivo é meio que uniformizada. Todos reclamam a mesma coisa. O ônibus não para no lugar certo, o motorista é intransigente, está sempre tudo cheio. Então eu trouxe hoje um contraponto para que as pessoas envolvidas na causa, como da Indec, como do transporte alternativo, falasse dos perigos que eles correm, das situações que é de desconhecimento da população. como, por exemplo, eles têm 18 assaltos por mês. Todo sinistro contra os ônibus não existe seguro. Os motoristas muitas vezes vivem estressados, porque, enfim, a violência está muito grande. Então eu trouxe essas pessoas aqui e também eles fizeram uma abordagem com relação ao BRT, quais são os benefícios que vai trazer para a cidade. E eu entendi que as pessoas que participaram hoje dessa comissão saíram tanto satisfeitas, porque muitas coisas desconheciam acerca da situação, o porquê que não está sendo entregue um trabalho de excelência, 100% como reza o contrato, porque mediante o sofrimento que eles passam. Segundo Fernando Mendes, novos encontros para debater o assunto devem acontecer mediante as reclamações da população. Fazer uma outra, passar para uma discussão pública, trazer mais representantes das empresas, para que a gente tenha uma noção maior acerca dos grandes tormentos, problemas e também a gente traçar as ideias para que o usuário seja melhor atendido. E na última sexta-feira foi dia do advogado e uma cerimônia homenageou profissionais do direito. Vamos acompanhar aqui um resumo dessa sessão solene. O vereador Jorge da Farmácia entregou os diplomas a Fabrício Pelóia Adelamo e ao Marcelo Forli Fortuna. O vereador Luiz Henrique Cirilo homenageou a Lenide Helena Potério dos Santos e a Luciana Nasser. O vereador Paulo Haddad entregou o diploma ao Carlos Henrique Haddad. E o vereador Carlão do PT homenageou o Eginaldo Marcos Honório, que foi chefe jurídico da Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial de Campinas. É uma pessoa que tem contribuído muito na construção da defesa e na luta de combate ao racismo. O vereador Jorge da Farmácia lembrou o porquê do dia 11 de agosto ser o dia do advogado. O dia do advogado é comemorado no dia 11 de agosto, pois foi em 11 de agosto de 1827 que foram criados os dois primeiros cursos de direito do país, um em Olinda e o outro em São Paulo. O direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade, quando essas relações não funcionam dentro das normas estabelecidas, sendo essencial o trabalho do advogado em nosso cotidiano. O vereador Paulo Haddad falou sobre os serviços prestados à cidade pelo homenageado. O que me levou a homenagear o Carlos Henrique Haddad, que, por sinal, é o meu irmão, é porque homenageado e advogado militante na cidade de Campinas, trabalha no escritório de advocacia Haddad e Mello Advogados Associados, iniciou sua atividade, ou as suas atividades jurídicas, no ano de 1986, ainda no terceiro ano da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, junto à Procuradoria do Estado de São Paulo, voluntariamente promovendo o trabalho voluntário de revisões em processos criminais. Formou-se na mencionada universidade, ou seja, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1998, e desempenha até os dias de hoje seu papel de grande relevância como advogado no município de Campinas. O vereador Luiz Henrique Cirilo lembrou da importância do papel das autoridades do direito, ainda mais em um momento conturbado do país. Nós comemoramos, na verdade, duas situações. As instalações dos cursos jurídicos em nosso país e também o dia do advogado. E num momento como esse, de tantas incertezas, de tantas situações embaraçosas, há necessidade dos operadores do direito terem um posicionamento firme, direcionado no sentido de manter o Estado democrático e o direito. É isso que espera a população, é isso que esperam todos aqueles que depositam no Poder Judiciário, nas instituições constituídas do direito, e em especial também na Ordem dos Advogados do Brasil, esse posicionamento, esse direcionamento para que possamos efetivamente passar o nosso país a limpo. E olha, também na última semana, a vereadora Mariana Conte mediu um debate sobre a reestruturação dos Correios em todo o país. Em março deste ano, os Correios anunciaram o fechamento de mais de 250 agências em todo o Brasil e os trabalhadores questionam essa decisão. O presidente da empresa esteve presente no encontro. Para falar sobre o desmonte dos Correios e a privatização da empresa, a vereadora Mariana Conte realizou na última quinta-feira uma audiência no plenarinho da Câmara Municipal. Para a parlamentar, as mudanças anunciadas nos últimos tempos colocam em risco o emprego de mais de 110 mil funcionários, além do perigo de mudar algo estratégico para o país, que é o serviço postal. A ameaça da privatização é uma ameaça que não é nova. O discurso da privatização não é um discurso que é novo. Nós sabemos que já houveram várias tentativas da quebra do monopólio, que o processo de terceirização e privatização avança. Muitas vezes a privatização branca, com a contratação de agências terceirizadas, com os famosos motes, com a desregulamentação, o ataque aos direitos. Isso é parte do processo de privatização. Mas talvez a gente esteja vendo aí um momento que não apenas os Correios, mas todas as empresas públicas estão passando por um processo de ataque extremamente acelerado. Outra preocupação da vereadora é com as pequenas cidades do país, que podem ter o serviço afetado caso a privatização aconteça. Na verdade, o fato de ser uma empresa pública e o fato de ter um monopólio, hoje, sobre a entrega das correspondências, faz com que o critério de funcionamento dos Correios não seja o critério do mercado, simplesmente. Porque, se o critério for apenas do mercado, na grande maioria das cidadezinhas pequenininhas, em que você não tem grandes volumes de circulação, com certeza as empresas, a FedEx, a DHL, não vão querer atuar, porque a lucratividade não vai compensar. Representantes dos funcionários participaram do encontro e se posicionaram contra a privatização. Nenhum capitalista vai no interior onde não dá lucro. O objetivo do capital é maximizar o lucro. Se não tiver maximização de lucro, não tem prestação de serviço. Então, nesse sentido, por mais que a gente ouça, na década de 90, a gente ouvia que o computador, o e-mail ia acabar com o Correio, que aqui o smartphone vai acabar com o Correio, mas integrar o Brasil de norte a sul desse país, de forma física, com pacotes e encomenda, é só os Correios, essa empresa que tem 354 anos e que se depender de nossos trabalhadores, viverá muito mais anos, pública e de qualidade. O coordenador do Sindicato de Campinas e Região rebateu o argumento de que muitas demissões foram motivadas pelo alto índice de absenteísmo. Coloca-se uma massa de trabalhador nas ruas e não abre concurso público colocando ninguém no lugar. E isso acaba acontecendo o quê? Sobrecarregando quem ficou na empresa. Nós que estamos na empresa hoje, estamos trabalhando por três, por quatro, e ventila-se que o presidente vai abrir mais um novo PDI. O presidente agora, no meio do ano, cancelou as férias dos trabalhadores. Os trabalhadores que já estão trabalhando por três, por quatro, por dez, agora estão sem férias. E isso vai adorcer ainda mais os trabalhadores. O presidente dos Correios, deputado federal Guilherme Campos, também participou da reunião. Ele justificou que as medidas de reestruturação precisam continuar e ressaltou a grave crise financeira que a empresa enfrenta nos últimos anos. Realmente, os números da empresa são números muito difíceis. Vamos pegar aí. O ano de 2015, a empresa fechou com prejuízo de R$ 2,1 bilhões. R$ 100 milhões. É o número. Só estou apresentando. Só estou apresentando. É o número de 2015. O número de 2016 é de R$ 1,5 bilhão de prejuízo. Também números públicos passando por todas as esferas de auditoria e de controles. Quem tem dívidas como IPVA com o governo do Estado tem até hoje às 11h59 da noite para tentar quitar o débito com o Programa Especial de Parcelamento de Débitos. Os contribuintes podem escolher pagamentos à vista ou até em 18 parcelas com descontos nos juros e também nas multas. Mais informações no site do Governo Estadual que está aí na sua tela sp.gov.br. E chegou a hora do nosso serviço diário de vagas de emprego. São pelo menos 30 postos de trabalho no CEPAT hoje. Há vagas para ajudante de cozinha, assistente de vendas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, consultor de vendas externo, cozinheiro, encarregado de limpeza, modelista, monitor infantil, porteiro, recepcionista e supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles número 427 e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde a unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc número 197 no Jardim Cristina em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira 902 em frente à Praça da Concórdia. E aliás, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador divulgou a agenda do CEPAT itinerante até novembro. Para você que quer cadastrar o currículo emitir carteira de trabalho e ainda receber orientação para sua microempresa a agenda está disponível no site cepat.campinas.sp.gov.br. Já adianto para os moradores do Jardim Olina que dia 26 de agosto daqui dois sábados o CEPAT itinerante vai estar lá das 9 da manhã até as 4 da tarde na rua Júlia Cegalho Cegalho número 880 vou repetir para você então anotar dia 26 de agosto rua Júlia Cegalho número 880 A Ponte Preta tem semana livre para treinamentos mas os bastidores seguem agitados e vem novidade por aí Gabriel Castro boa tarde Isso aí boa tarde Gabi boa tarde a você que nos acompanha atacante Léo Gamalho rescindiu o contrato com o Goiás e está chegando a Macaca Depois de marcar 24 gols em 49 partidas com a camisa Esmeraldina em um ano e meio no clube goiano o atacante rescindiu o contrato e chega hoje a Campinas para a realização dos exames médicos Léo Gamalho tem 31 anos 1,88m de altura e vive uma má fase balançou as redes apenas uma vez no campeonato brasileiro da série B ele chega ao estádio Moisés Lucarelli com passagens por clubes como Havaí Bahia Santa Cruz e Ceará É o Léo Gamalho chega para uma posição carente a ponte não tem nenhum centroavante o jovem Yuri alterna entre a equipe sub-20 e a profissional e na avaliação do técnico Gilson Kleina não está pronto então o Léo Gamalho é experiente tem 31 anos atuou com o Kleina no Goiás vamos ver é isso aí se aprovado nos exames médicos o Léo Gamalho tem que ser inscrito no boletim informativo diário da CBF que é publicado na internet e depois já fica à disposição do técnico Gilson Kleina a ponte volta a campo só no domingo às 4 da tarde contra o Botafogo mais um time carioca no Moisés Lucarelli agora falando do clube mais de outro evento a corrida Ponte da Esca está chegando exatamente Ponte da Esca tem caminhada e corrida de 5 km e mais uma outra corrida de 10 km largada neste domingo dia 20 às 8 horas da manhã no estádio Moisés Lucarelli troféu aos 5 primeiros no geral masculino e também no feminino olha o percurso está no site ponte10k.com.br os valores e o local da retirada dos kits também podem ser conferidos no portal e vamos falar do Bugri que também tenta um reforço para o ataque ah isso mesmo não vence a 7 jogos queda livre na tabela é o oitavo colocado mas a diretoria está se movimentando Paulinho jogador que pertence ao Flamengo e que estava no Vitória marcou 3 gols em 34 partidas pela equipe baiana está com negociações avançadas com o Bugri e deve ser anunciado nos próximos dias diretoria está bastante otimista é lembrando que recentemente Renteria e Bruno Mendes chegaram ao Guarani também para reforçar o ataque bugrino e antes de cerrar Gabriel tem boa notícia no Panamericano de Tai Chi em competição lá na Costa Rica sete campineiros conquistaram medalhas destaque para a Regina Ribeiro a gente está vendo as imagens aí medalha de ouro nas mãos livres então parabéns a todos os atletas que representaram o país na competição tá aí parabéns para a Regina e para todo mundo essa edição fica por aqui vocês viram que a chuvinha prometida chegou a tarde tem previsão do tempo espero vocês às 5 da tarde tchau 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 tchau